O saldo da balança comercial no mês de março apresentou um superávit de 7,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 61,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre desse ano, o superávit superou os 14 bilhões de dólares, que é o recorde para o período desde o início da série histórica em 1989. As exportações aumentaram no mês de março, alcançando a casa dos 20 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 20% na média diária se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, houve um aumento das vendas das carnes brasileiras para o exterior de cerca de 4,4%. Houve uma menor média diária de exportação na quarta semana que foi rapidamente retomada pelos exportadores. Então os embarques estão normais e os principais mercados estão abertos. O governo agiu rapidamente com seus pares de outros governos para manter esses mercados abertos e mostrar a qualidade e a boa imagem do produto brasileiro. Os destaques das exportações foram a soja, o minério de ferro e o petróleo. Esperamos que os preços desses produtos se mantenham e que o Brasil aumente também o volume exportado desses produtos que têm boa aceitação no mercado internacional. A China continua sendo o país que mais compra do Brasil. As importações também cresceram pela média diária, 7,1% em março, em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo quase 13 bilhões de dólares. E a tendência é que esses resultados positivos permaneçam ao longo do ano.